Vamos lá galera, segunda semifinal na mesa Paulo vs Dinho Paulo abrindo o jogo Vamos lá, é a segunda semifinal aqui do torneio do Bado Bazuca Com a fuma Vila Marinha Hoje dia 6 de outubro de 2019 galera, aqui em peso, marcando presença Não esquecendo galera, se inscreva no canal, dê o like nos vídeos e divulgue para os amigos E ano que vem é nóis, pré-candidato a vereador Luiz Lucena E aí eu vou lá Eu entro e resolvi, para cada vez está Morazesco Não tem conheço Nasci friado nesse meio Agora final, valendo duas abolas taqueiras Não tem conheço Não tem conheço Mas a abola taqueira tu sabe que a abola taqueira E aí eu vou lá Ah, amor Os braços Doce Mas, não, não Casado de sábado Casado de sábado Casado de sábado, dá 15kg cada um O juiz começou com o jogo... O que é a bola? O que é a vontade? Puta que me abordei! Isso! Puta que me abordei! Vai de novo? Eeeeh... Vai de novo? Vai de novo? Vai de novo? Vai de novo? Pô, é foda! É a vontade! Isso aí é fácil que eu falei! É a vontade! O que é isso? O que é isso? Quem sabe? Estou de conflouça! Passa a chique! Leó, Leó, Leó... Leó, Leó! Eu não vi, eu não vi. É o que é pra bater naquele? Não vi! Já jogou... Outra jogada acontece, eu não vi. Vai de novo? Vai de novo? Vai de novo? Vai de novo, vai de novo? Vem, não vai errar o outro. Vem, não vai... Bazuca bota as torcidas aqui pra nós O Vaidic Verde saiu desse jogo O Vaidic Verde saiu desse jogo O Vaidic Verde saiu desse jogo E Paulo E Paulo Joga o jogo! Eu vou jogar, mas olha o jogo, pô! Ele joga o jogo! Ele joga o jogo! Tá bom, rapaz! Passou! Joga até o jogo, pão! Já pô! Nós já temos o jogo! Nós já temos o jogo para o jogo! É pô! Então, com a grama desse aqui, não é pô! A grama é pô! A grama é pô! A grama é pô! 1,2,3. É a trinta da sua rio, rapaz! Esse Luiz é saldente! 2,3,3 Só tem a minha filha, tem a roupa! E como? Tá, e vocês aqui amigos! Os dois não encantaram! Os dois não encantaram! Os dois não encantaram! É, a sua... Os dois também quer pensar no tempo! Vamos lá! E o batuco vai pra ponta pra lá e pra escada de novo. A tirada é igual a escada. Pra você seguir. Não, não, não. Não, não. E aí, vamos lá. Galera só lembrando que senhor já garantiu vaga na final E agora você vai pegar o garoto Exatamente meu garoto Tá começando a ver as coisas Pode ter chance Várias chances Aí você vai pegar uma bola dentro Aí você vai pegar o garoto Não tem mais de ver essa coisa Vou demais meu cara Vou demais Vou demais Vou demais Vou demais Vai pegar não Vai conseguir Primeiro Aí 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 Galera Essa é a segunda semifinal Primeira partida ainda Dinho versus Paulo Dois ladrão Àsens E aí 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 Aqui O jogo é estudado E lambaré pescado O jogo é estudado 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 O jogo é estudado